Nesse Entendi Direito eu recebo Evandro Moreira, olha só que interessante, Evandro Moreira é professor universitário, Evandro Moreira é advogado, pós-graduado, comestrado e eu recebo no nosso canal, muito obrigado Evandro pela sua presença, olha só que maluquice. Então Evandro, como é que você enxerga o nosso arcabouço jurídico, a nossa legislação que hoje vige o nosso país? Pois bem, eu agradeço muito o convite e parece papo de maluco né, mas não é. Pois bem, a situação do nosso arcabouço jurídico, ela é uma série de leis que nós temos que são extremamente atrasadas e retrógradas, a gente tem que entender que a nossa população ela é mutante, a nossa sociedade ela está em franco, franca expansão, expansão de conhecimento, expansão das minorias terem vozes, das pessoas buscarem os seus direitos, entenderem dos seus direitos e buscar por todos eles. Então quando a gente enxerga a legislação que nós temos hoje, aplicáveis hoje ao Brasil, ao brasileiro, ao cidadão, a gente enxerga que existem muitas falhas, muitas falhas em muitas das leis que são, estão aí. O nosso emaranhado tributário é uma quantidade de legislação inimaginável, no mundo inteiro não se tem a quantidade de legislação que a gente tem no Brasil, então isso faz com que ingesse muitas coisas. Então, se a gente imagina uma situação de Estado Democrático e Direito, não há Estado Democrático sem que o direito esteja pleno. Então, que as pessoas tenham seus direitos na sua plenitude, que possam exercer seus direitos na sua plenitude, sejam elas pessoas físicas ou pessoas jurídicas. E entendamos que a pessoa jurídica, que são as empresas, é a coisa mais importante daquem a gente devia tratar muito melhor e a gente trata muito pouco nas nossas leis, só dando a elas deveres e deveres muito caros, como deveres trabalhistas e deveres tributários, que fazem com que o Brasil não consiga desenvolver. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, eu acho que o nosso arcabouço, hoje vigente no Brasil, deveria ser feito uma revisão geral e absoluta, não só reforma e emendas, mas sim uma reforma absoluta. Eu concordo exatamente com isso. Então, Evandro, você acha que a nossa legislação é atrasada? Ela não está condizente com a realidade que a gente vive. É isso mesmo? É exatamente isso. É exatamente isso. Nós temos uma legislação extremamente atrasada. Eu reforço bastante, vou bater nessa tecla ad eternum, até que não aconteça, então, a nossa reformulação. Eu quero colocar uma coisa que muita gente pega e imagina que o direito, pura e simplesmente, é o direito penal. É aquilo que leva a pessoa para a cadeia. Então, eu quero bater nisso e quero fazer essas contas direitinho hoje, com um pouquinho mais de paciência e um pouquinho mais de tempo. A gente tem que entender que o nosso código penal é de 1940, 1940. A gente está em 2024. Evandro, existiram algumas reformas, whatever, elas não traduzem a realidade daquilo que foi escrito em 1940. E eu faço sempre as contas e faço mais uma vez nesse momento. As contas de que quem fez as leis são os nossos deputados, que têm em média 50 anos ou mais de 50 anos. Se colocarmos a conta redonda, eles nasceram no primeiro ano da República. Isso quer dizer o quê? Que seus pais ainda eram da época do império. Se a gente imagina uma situação dessa e vai ver hoje um Brasil digital, você vai ver um Brasil onde a gente recebe informações do mundo inteiro em tempo real. É onde a gente acompanha guerras, acompanha encontros, acompanha shows, compra as coisas em qualquer lugar do mundo e rapidamente ele está na nossa frente. Aonde a gente, na televisão mais simples, a gente tem aí uma dezena de canais. Com canais pagos, uma centena de canais. E se a gente vai para a internet, uma infinidade de canais de informação. Se a gente pega então essa evolução, como é que a gente pode imaginar que o legislador que teve seus pais que o educaram ainda na época do império, possa vigir uma lei penal até hoje? O que a gente tem que fazer é reformular o nosso Código Penal, reformular a lei de execuções penais, a lei que trata da execução da pena. E eu quero bater muito sério nisso pelo seguinte, a gente tem que imaginar que o criminoso tem que ter medo, medo de cometer um crime. Lugar que é a cadeia, ela não é para ressocializar absolutamente ninguém. É onde ele deve cumprir a pena. Ah, Evandro, então ele tem que ficar amordaçado, ele tem que ser judiado. Não. Ele tem que não querer ir para lá. Ele tem que pensar que quando vai cometer um ato contra uma criança de 5, 6, 7, 8 anos de idade, 2 anos de idade, que ele possa pagar a pena dele por 70 anos, por 75 anos. E a conta como é? A conta é da data em que aconteceu o dano àquela criança e o momento que essa criança morreria, quando completasse 75 anos. Deduziria a pena, então, os 5 anos que a criança teve quando cometeu-se a violência contra ela e até quando ela fosse passar desse plano. Então, a pena-base seria 70 anos. O que aconteceria com isso? O cara teria medo de ser punido, de ser processado, de ser condenado. Essa é a situação. Essa é a situação que o cara tem que ter medo. Quando ele vai bater numa mulher, quando ele vai roubar alguma coisa, não tem que ter ah, roubou um celulazinho, vai tomar uma cerveja e está ok. Não. Roubo é roubo. E o cara tem que ir preso. Porque se ele não vai preso, acontece como aconteceu no Rio de Janeiro, em Copacabana, aonde um menor, um adolescente, foi assassinado por um cara que teve 13 passagens da polícia. A crítica é da polícia? Não. A polícia vai lá e prende e leva na delegacia. A culpa é do delegado que não o prendeu? Mas, gente, cadeia de delegacia, ela não existe. O cara não fica preso na delegacia. Ele tem que ser processado e condenado. E após a sua sentença transitada e julgada, ele cumprir pena. É isso que acontece. Nós temos que entender que a pessoa tem que ter medo de cometer o delito. Ele tem que respeitar a polícia, respeitar o judiciário e respeitar o cidadão. Faltou o respeito do cidadão. Aonde eu faço alguma coisa e não sou punido, eu não tenho problema nenhum. Eu não tenho problema nenhum com isso. Esse é o meu ponto de vista. Eu acho que o nosso colio penal tem que ser mudado. As nossas leis são extremamente atrasadas, retrógradas. A legislação trabalhista, também faço minha crítica, houve uma reforma. Onde é que estão tentando voltar a reforma para a anterior, que foi feita pelo Getúlio Vargas. Meu Deus do céu, em 1945, nenhum código do trabalho não é a consolidação das leis. Ou melhor, são muitas leis colocadas juntas para que ela tenha uma eficácia. E a eficácia dela, o que é? É engessar um empresário, é engessar aquele que tenta empreender e tem medo e receio pelo custo alto e possibilidade, inclusive, de ter um passivo trabalhista, mesmo pagando todos os seus direitos ao seu empregado. Aí o Brasil não vai dar certo nunca. Nossa legislação é extremamente atrasada. Tem que revisar, é tudo. Ainda na legislação, no campo do judiciário, quais as críticas que você faria para a aprimoração da justiça? Aonde você está dizendo aí que a justiça pode perder o seu nome. O que você colocaria aí como críticas de aprimoramento? Pô, é bem, pergunta boa. Aprimoramento de justiça. E quando a justiça perde o nome. A gente tem que entender, e é a maneira que eu interpreto e sujeito a críticas, logicamente, também faço minha crítica ao judiciário. A gente tem um judiciário hoje, que ele é muito engessado por conta de quê? Por conta das próprias leis. Aonde são prazos intermináveis. O juiz, ele não tem obrigatoriedade nenhuma de cumprir nenhum prazo legal. Então, isso coloca a justiça muito engessada. Nós temos algumas situações, e a gente já tem uma vivência aí pela vida e passando pela vida, que a gente enxerga que o judiciário, ele não atende efetivamente a quem mais precisa dele, que é o povo mais carente. Aquele que, por conta de um aluguel de 100 reais, de 200 reais que seja, daquilo que o seja, ou de uma negociação que foi feita por 50, por 100 reais, a justiça não atende essa pessoa. A justiça está em seus palácios da justiça, aonde são pessoas togadas com ternos muito bem cortados italianos, aonde existe um ar-condicionado e portões e seguranças, aonde isso não fala com o povo efetivamente que precisa da justiça. Aquele grande empresário, grande artista, essas pessoas têm acesso à justiça. Por quê? Ele tem acesso a grandes escritórios de advogados e, consequentemente, conseguem pagar bons advogados, as custos processuais para eles não são um problema, mas o judiciário, efetivamente, no âmbito social, ele não atende. E ele não atende por quê? Ele precisa, então, da união com o Ministério Público, que é uma união que não é muito fácil de se fazer, mas essa união com o Ministério Público, para fazer o quê? Para ver o que, efetivamente, aquelas pessoas precisam. Se ela precisa o quê? De um andamento processual. Faça chegar até ele. Faça mutirões. Eu mesmo escrevi um artigo que foi apresentado ao Conselho Nacional de Justiça pelo Prêmio Novare, há muitos anos atrás, sobre um projeto que chamava Justiça Itinerante, aonde, dentro daquelas vãs, seriam colocados ali estudantes de direito, estagiários de direito, professores de direito, pessoas que lidam com o direito, fazendo o quê? Fazendo a triagem dessa pessoa, com assistência social, para ter um retrato, um raio-x efetivo do que a população pretende com a Justiça. Aquilo que ela entende como o direito que está sendo tolido a ele. Inclusive, o direito ao saneamento básico, o direito a uma educação, o direito de ter sua rua calçada, de ter sua rua asfaltada, de ter iluminação na tua rua. Como é que ele poderia fazer isso? Tendo um representante do Judiciário, tendo um projeto do Judiciário que atendesse essas comunidades efetivamente, efetivamente e constantemente. Não só de vez em quando tem um mutirão que passa por lá para tentar dar corte de cabelo e tirar a carteira de identidade. Não. É pegar, saber dessa pessoa, fazer com que ela passe por uma assistência social. E a assistência social vai identificar quais os direitos dessas pessoas estão sendo tolidos. Inclusive, é um raio-x interessante que o Judiciário traria e daria ao próprio ente público municipal, que saberia como está aquela pessoa, como é aquela pessoa, aquele cidadão que mora naquela cidade, quais são as demandas dele. E ainda assim, conseguir judicializar contra o prefeito, contra a Câmara de Vereadores, contra o deputado estadual, contra o deputado federal, as medidas que eles prometeram e efetivamente não cumpriram, porque aquelas pessoas foram enganadas por aquele político que foi lá e falou com eles que iria fazer e não fez. E o que ele acha? Ele acha que só de dois em dois anos ele vai lá, vota, e o voto dele não vai fazer diferença nenhuma e ele não vai ter os seus direitos garantidos e constitucionalmente garantidos na nossa Constituição Federal. É isso o meu ponto de vista. E sobre a politização do Judiciário e a judicialização da política, o que você acha que está acontecendo com a Justiça e com a política? O que você enxerga que a gente pode melhorar e quais são os institutos que podem fazer o contrapeso dessas decisões que são tomadas atualmente? Eu vou começar a responder a pergunta pelo final. E quando você fala, então, em contrabalançar, a gente tem uma regra de freios e contrapesos na situação da Justiça e da política. Nós temos que entender que nós temos poderes executivo, judiciário e legislativo, aonde o executivo, como o próprio nome já diz, ele faz a execução de obras, de administração pública, necessário à concessão, a direcionamento de Estado, quais as políticas de Estado devem continuar, quais devem ser aprimoradas. Pois bem, e a gente tem um freio e contrapeso, que é mais um freio, que é o nosso Senado Federal, que é o cargo mais importante da política brasileira e muitas vezes relegado a um segundo plano, porque a gente não entende o valor, o dever e a produção que os nossos senadores fazem. É uma eleição pouco divulgada, mas com um enorme poder que tem sobre os outros poderes. é o senador e é o Senado Federal que faz essa regra de freios e contrapesos, aonde ele vai colocar cada um no seu devido lugar, inclusive quanto ao judiciário. A gente, e agora respondendo efetivamente o início da sua pergunta, quando a gente vai falar sobre politização do judiciário e a judicialização da política, a gente vai entender o que está acontecendo agora. Partidos políticos que não têm grandes bancadas, quando eles perdem alguma coisa, e quando perde, eu quero deixar claro que é o seguinte, há uma discussão na Câmara dos Deputados sobre algum projeto legislativo. Então, há uma votação. E o que é essa votação? É a votação dos nossos 513 deputados, que são eleitos pelo povo, então representam efetivamente 205 milhões de pessoas dentro do Congresso Nacional. A vontade da maioria é que tem que valer. E é isso que acontece. Deveria acontecer. Então, partidos políticos de menor repercussão, e que são, entre aspas, e muitas aspas, dissidentes daquilo que a maioria decidiu, eles fazem o quê? Judicializam para que haja uma reforma daquilo que foi discutido, que foi trabalhado, que passou por comissões, que foi votado e foi aprovado, seja revisto pelo judiciário. E a judicialização da política é exatamente quando há interferência do judiciário, mormente pelo Supremo Tribunal Federal, em tratar de assuntos do legislador. Então, são atribuições do Presidente da República, está descrito na Constituição Federal. São atribuições do Senador da República, está descrito na Constituição Federal. É atribuição do Supremo Tribunal Federal, está descrito na Constituição Federal. Então, extrapolar e pular esse muro é muito perigoso, porque aí a gente não vai viver mais um Estado Democrático de Direito. A gente está vivendo a imposição da vontade de uma parte só. Se a gente tem poderes independentes e harmônicos, eles podem se conversar, eles podem divergir, mas nunca interferir na decisão um do outro, a não ser que seja inconstitucional. A politização do judiciário é no momento que um juiz do Supremo Tribunal Federal, ele vai e chega para um cidadão brasileiro e fala com ele, perdeu o Mané. Perdeu o Mané, se colocando e colocando a situação que aquele seria um eleitor do presidente derrotado nas eleições de 2022. Ele não pode tomar essa posição nunca. Ele, depois, esse mesmo ministro, hoje presidente do Supremo, ele vai lá e fala, nós ganhamos a eleição. Ele tem o voto, o voto é secreto. Ele quer fazer a exposição do seu voto? Eu acho que ele deveria, antes, deixar de ser ministro. Por quê? Ele não pode ter posição. A partir do momento que alguém diz uma palavra dessa, ele, como juiz, está lá no Estatuto da Magistratura, que diz o seguinte, por exemplo, numa cidade pequena, na cidade pequena existe um juiz, uma vara só. Esse juiz, ele pode frequentar o barzinho da cidade? Pode. Ele pode ter amizade com todo mundo? Ah, Evandro, lógico que pode. Não, ele não deve. Ele não deve entrar muito no seio da sociedade e participar de muitas convenções sociais. Por quê? Em determinado momento, ele vai julgar aquelas pessoas. E, a partir do momento que ele seja amigo de uma das partes, ele tem que imediatamente fazer o quê? Se julgar suspeito. Se julgar um juiz incompetente para julgar aquela ação, pela sua suspeição de julgamento. E, nesse momento, ele tem que se afastar e ser nomeado um outro juiz para aquela causa. Então, mutantes, mutantes aí, a gente vai ter que entender o quê? Que o presidente do Supremo Tribunal Federal, no momento em que ele demonstra a sua intenção política de ter um lado, ele tem que se julgar incompetente a julgamento de qualquer situação que venha tratar ou de um ou de outro, ou contra o atual presidente, ou contra o ex-presidente da República. Eu acho que essa politização é extremamente perigosa e tende a um regime diferente do regime democrático. Eu tenho muito receio que isso aconteça. Mas isso é papo para muito sanduíche e muita Coca-Cola. Mas é isso, Evandro. Eu acho que é isso. A gente, como gosta de polêmica, vamos lá aos casos polêmicos agora. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre a descondenação do atual presidente da República. Como é que você enxerga isso? A descondenação. Boa. Desculpa aí, me dá licença para bater a martelada. A descondenação. Isso é das maiores aberrações jurídicas. E a gente discute bastante com o pessoal em rede social e muita gente tem um amor a um lado, a uma preferência. Respeito. Mas a gente tem que falar com técnica. E pela técnica, a descondenação, primeiro, a palavra soa mal porque não existe. Não existe descondenação. E por que não existe descondenação? A gente vai pelo pressuposto de uma situação. Uma é tornar nulo e outra uma coisa anulável. Pois bem, são efeitos que parecem os mesmos, mas em direitos são diferentes. Nulo é o natimorto. Ou melhor, o nasce morto. Não existe efeito nenhum no mundo jurídico. No mundo de direito. Não causa direito, não causa deveres. Então, nasceu morto. Tudo que foi produzido após esse instante de uma coisa nula, de uma nulidade, ela não existe para o mundo jurídico. Tem que ser descartado, jogado fora e botar fogo. A situação anulável já é diferente. O que que faz? O anulável, ele é, são provas ou situações que aconteceram dentro do processo que não faz com que tudo se perca, mas tudo pode ser usado a uma situação a posteriori. Então, vamos à situação de descondenação. É um instituto jurídico que eu, com minha máxima desculpa, eu desconhecia. Desconhecia a descondenação. E ainda, tratada de um fato, como foi feita, que me causou muita espécie. Existem situações que eu acho que o Supremo Tribunal Federal não viria sequer omitir opinião. Mas existem outras que ele puxa a atribuição e a atribuição para ele de fazer julgamentos. E numa delas foi um habeas corpus. Um habeas corpus contra o ex-presidente da República, o hoje atual presidente. E nesse habeas corpus foi suscitado diversas coisas e uma delas, que o foro seria incompetente para julgamento do atual presidente da República e, na época, ex-presidente da República, é a vara de Curitiba, a vara de primeiro grau. Ah, Evandro, está errado? Está errado. Não deveria ter sido o juiz Sérgio Moro quem teria julgado as ações do ex-presidente à época e atual presidente naquela situação da Lava Jato. Por que isso? Então, a gente vai lá numa regrinha de direito. que o foro competente para julgar as ações penais contra uma pessoa é o foro do domicílio do réu. E o foro do domicílio do réu, a pessoa, então, que era colocada como ré nessa situação, ou ele vivia em Brasília ou ele vivia em São Bernardo do Campo. Então, onde seria, então, o juízo competente para julgar ações contra o, então, ex-presidente e atual presidente da República? Seria o Tribunal Regional Federal da região de São Bernardo do Campo ou de Brasília. Então, seria uma vara da Justiça Federal de primeiro grau, como era lá em Curitiba. Onde está a situação que foi julgado? Existe uma situação em direito chamada preliminar, e as preliminares são coisas que são suscitadas que, antes que seja julgado o processo ou de andamento à defesa ou de por aberto a possibilidade do contraditório, seja dado ao réu, no caso, possibilidade de se defender. Pois bem, a situação dele, ele é um homem muito bem sucedido na vida, com seus filhos muito bem sucedidos na vida, teriam condições de ir a qualquer momento à Curitiba. Ainda mais porque tem escolta da Polícia Federal, por conta de ser o ex-presidente da República à época, então, ele teria uma condição de ir até lá. Mas essa não é a realidade do brasileiro. E por isso, então, existe essa regra no direito penal, de ser o foro competente para julgar causas penais, o foro do domicílio do réu. E ela é suscitada num pedido de habeas corpus, depois que o processo foi julgado, em primeiro grau, pelo então juiz Sérgio Moro, ter sido revisado por desembagadores na chamada segunda instância, inclusive acrescido de pena. depois ter ido ao Supremo Tribunal Federal. Inclusive, todas as decisões foram e tiveram a quiescência do Supremo Tribunal Federal. Ou melhor, concordaram que o processo teve todo o seu andamento. Aí eu mando, mas e essa preliminar de competência de foro? Por que ela não foi alegada? Não sei. E ela foi alegada, então, depois dos recursos de habeas corpus, depois desse processo já ter andado, já ter sido julgado, já ter sido rejulgado, já ter sido julgado de novo. Por que aconteceu isso? Eu não sei. Isso é uma aberração jurídica. Aonde, então, um juiz de terceiro grau, que depois de ter passado pela mão dele, ele ter visto que estava tudo certo, ele vai lá e fala, opa, peraí, nós vamos descondenar essa pessoa e vamos voltar tudo à instância de primeiro grau do foro competente para julgar essa pessoa. Então, tudo aquilo que foi feito foi julgado errado. Eu acho que o judiciário, nessa situação, ele age de uma forma muito, mas muito perigosa, colocando advogados, juízes, promotores, delegados de polícia e todos aqueles que operam direito numa posição muito desconfortável da chamada insegurança jurídica. E quando a gente não tem segurança jurídica, a gente não sabe as regras do jogo. E as regras do jogo, elas têm que estar muito claras. No Brasil, não há certeza do que vai acontecer amanhã ou depois. O jeito e a forma que estão tentando manipular as leis, elas são contra os cidadãos. Elas não estão lhe trazendo direito. Ela não está lhe trazendo vantagem alguma. A única coisa que ela está fazendo é dar aos poderosos mais poder. E a pessoa com mais poder que tenha, ela vai acabar fazendo uma grande besteira. E quando ela fizer besteira, não vai só estar prejudicando uma ou outra pessoa. Ele vai estar prejudicando um país inteiro. Ainda por isso, só falo o tamanho de besteiras que são cometidas por pessoas que acham que pode falar o que quiserem e não devem ser responsabilizadas por aquilo que falam. Eu destaco na viagem que o atual presidente da república fez ao Egito e à Etiópia. Na primeira escala sua no Egito, já comete uma gafe. E essa gafe pode parecer enfadonha ou engraçada, nem que tenha tanta importância. Existe todo um protocolo. As visitas presidenciais a um outro estado, ela tem diversos protocolos, aonde são tratados pelas suas embaixadas e casas de embaixadores e a sua chancelaria, sobre tudo que vai ser tratado, acordos que vão ser tratados, reuniões, aonde a pessoa vai estar, aonde a outra vai sentar, do que vai falar, para qual entrevista vai falar. Ou melhor, é todo um protocolo feito, no nosso caso, pelo Palácio do Tamaraty, pela nossa chancelaria. Pois bem, ele comete então a sua primeira gafe no Egito, nessa viagem, a dois países. Aonde, no momento em que ele vai fazer a plantação de uma oliveira, e a oliveira é uma árvore perene, que dura mil anos, mil e cem anos, dois mil anos. É uma árvore perene e muito bem tratada naquele país, no Egito, muito também na Itália, muito também em Portugal, na Grécia, onde temos grandes vinhos. E árvores dessas com duração de mais de mil anos. Ele, então, o presidente, pergunta à pessoa que está ao seu lado, quanto tempo aquilo lhe daria uvas? Meu Deus. Uma oliveira, ela não dá uvas, ela dá olivas, ela dá azeitonas. Então, depois desse caroço de azeitona, a gente vai para a Etiópia. Aonde, na Etiópia, todo mundo viu, por mais de uma vez, e muitas instituições foram feitas, mas eu não quero deixar passar em branco a situação daquilo que foi dito. O presidente comete a infame frase em suscitar o nazismo, ao imominável, ao genocídio, a tentativa de genocídio que foi feito contra os judeus na morte de seis milhões de pessoas, pura e simplesmente por professarem uma religião e por serem um povo, por conta de outro que não o achava digno de viver. E colocar isso a uma defesa que um Estado, um Estado declarado, um Estado assumido pela ONU e por todo o mundo, um Estado que é desenvolvido tecnológica, industrial, culturalmente e reconhecido por todos como grandes financiadores de grandes descobertas no mundo, de grandes tecnologias, de um quarto de prêmio Nobel é de um país pequeno, quando vê-se agredido por um grupo terrorista que reza a ele por uma cartilha do século XII, aonde dizia que infiéis que pisassem naquela terra e que não fossem eles, deveriam ser mortos. E tem como suas diretrizes assassinar judeus. Essa frase pronunciada pelo presidente da República coloca a todos os 205 milhões de brasileiros que votaram nele e os que não votaram como pessoas ignorantes como ele. Pessoas que ignoram aquilo que é história. Ele não é muito afeto à leitura. Lamento, deveria ler. Ele não é muito afeto a receber conselhos. E fale aí o Itamaraty em demonstrar a ele aquilo que é falado é repercutido no mundo inteiro. Nós somos vistos pelo mundo inteiro como um país subdesenvolvido, um país onde todos andamos de trator, aonde moramos em casas de pau a pique, moramos em tateras, somos um povo que nos vestimos com penas e com galhos de folhas de plantas, que somos indígenas. É assim que o mundo vê o Brasil. E com a declaração dessa mostra que nós somos exatamente isso. Submundo, do subtreco, do sublugar, do subcontinente, num país tropical de gente boba, alegre e que não sabe absolutamente nada de história. Eu não sou assim, Evandro. Discordo diametralmente de tudo que foi dito pelo excelentismo do senhor presidente da República e ele não me representa. Já que falamos, então, do atual presidente da República, você acha que o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, será preso? Você acha que ele vai ser preso e ter a ele algum tipo de tratamento nessa situação? Essa daí é fácil. É fácil demais de responder. Eu não tenho dúvidas nenhuma que ele será preso. A gente não sabe quando será preso. Eu acho que muito em breve. Eu acho que muito em breve será preso. Ah, Evandro, mas apareceram aí evidências que existia uma minuta de golpe. Então, vejamos o seguinte. O que é minuta? Minuta é um nome chique para dar para rascunho. Rascunho. O que é o rascunho? Rascunho é o que você faz para depois você apreciar para ver aquilo virar um documento, depois gerar um documento, depois fazer uma série de coisas. Por exemplo, muito se falou em golpe de Estado. Ele estaria pleiteando uma situação de Estado de sítio, golpe de Estado, autogolpe. são coisas completamente distintas. E para que isso aconteça, existe uma quantidade de documentos absurdo para que se aconteça isso. Não é simples que aconteça. Há necessidade de aquecência das Forças Armadas? Sim. Há necessidade de aquecência. Ah, esse crime existe a possibilidade de tentativa? não. Uma pessoa pode, então, pensar em dar um golpe de Estado? Sim. Uma pessoa pode fazê-lo de outra forma? Sim. O Brasil está sendo feito. Está sendo feito a mudança do regime de governo de uma forma institucionalizada, aonde outros poderes têm mais poder, outros poderes querendo mais poder, e aí fazem um ajuntamento e conseguem fazer com que pareça democrático, mas não o é. Respondendo objetivamente, se o Bolsonaro será preso, será preso. Em breve? Acredito que muito em breve. E o que vai acontecer com o Brasil? Aí você pede a minha opinião. A minha opinião é que a gente vai ver o maior movimento social nunca visto na história desse país, parafraseando aí um outro presidente da República. Nunca antes visto na história desse país vai se ver uma movimentação aonde pessoas favoráveis ou não vão às ruas e me causa espécie nesse momento. Por quê? A gente já viu uma paralisação dos caminhoneiros que colocaram o Brasil em dificuldades muito sérias. A gente viu uma manifestação feita no dia 25 de fevereiro próximo aonde um instituto constituído de cinco pessoas dentro da USP falou que existiam 185 mil pessoas na Avenida Paulista. E depois por diversos especialistas aí todo mundo já vira especialista naquilo mostra que a manifestação teve mais do que a manifestação da parada do orgulho LGBTQIA+. Que naquele momento teria reunido três milhões de pessoas. Pois bem, ela foi maior do que isso. E se o número foi inflado ou se o número foi depreciado saibamos que foi a maior manifestação que o Brasil já teve. E nela não foram empunhados armas, não foram empunhados bandeiras, não foram empunhados cartazes, foi pura e simplesmente as pessoas que puderam estar na Avenida Paulista e que estavam em São Paulo se deslocassem até aquele local. A partir do momento que aquilo seja uma situação nacional, eu acho que o Brasil para. E na minha opinião vai ser muito ruim para a imagem do país, para a imagem da nossa democracia, para a imagem do nosso judiciário, para a imagem das nossas empresas lá fora, das empresas que compram das nossas empresas, a visão do mundo tem sobre o Brasil e a imagem que o Brasil vai passar para o mundo. Eu tenho muito receio que isso aconteça, mas o atual presidente disse que faria tudo isso e ele está cumprindo. A única coisa que ele está cumprindo como meta de campanha é exatamente isso, sua vingança. E tem mais gente nessa lista como o hoje, até muito pouco tempo, senador Sérgio Moro, que a partir do momento que vai perder o seu cargo de senador, também será preso. E outros mais serão presos. Entes da família Bolsonaro e outros correligionários que apoiam o ex-presidente Bolsonaro. E uma coisa que muita gente falava que existia no Brasil chamado bolsonarismo, eles vão criar o bolsonarismo. E quem vai criar é exatamente a oposição. Porque o que existe são pessoas de direita, a extrema direita, não, não é extrema direita, é direita, que são conservadores que têm na família o seu grande amor, aonde ele tem na família a vontade de crescer, aonde ele tem na família o seu gesto de amor e aonde pode retornar para a sua casa. A sua pátria é por onde honra, é como os americanos fazem. A cada casa americana, aquele que não foi aos Estados Unidos ainda, tem uma bandeira hasteada dos Estados Unidos. A cada empresa americana existe uma bandeira muito maior dos Estados Unidos. A todos os carros de corrida, a todos os atletas, todos eles têm uma bandeira dos Estados Unidos guardada para que possam honrar seu país nas suas vitórias. No Brasil nos falta nacionalismo. Temos que entender o que é nação e temos que nos colocar enquanto nação. Enquanto isso não acontecer, meu amigo Evandro, eu acho que vai dar ruim. Bolsonaro, preso. Sobre esse aspecto, daquilo que você falou, sobre a situação do ex-presidente e do atual presidente, a situação do judiciário, da política, o que você enxerga para que a gente tenha uma solução de um país mais justo, mais equânime e que a justiça seja efetivamente dada a todos em uma situação de igualidade como todos deveríamos ter. O que você faz disso? Essa é a pergunta de um milhão de dólar. Pergunta de um milhão de dólar. Mas tudo bem, eu não fujo de pergunta, não. A gente tem, sim, hoje uma polarização acirrada na política. A gente é um país que tinha no futebol a sua grande válvula de escape e hoje a gente não tem mais, a gente não sabe quem está jogando na seleção, quem são os jogadores que vão jogando na seleção, a gente não tem mais esse espírito de a nossa pátria de chuteiras, a amarelinha já não vale tanto mais, vale muito mais os milhões que os jogadores ganham do que efetivamente eles defenderem a Confederação Brasileira de Futebol, que não é a pátria Brasil. A solução para o Brasil ela parece muito simples, mas não o é. Por quê? A gente tem que entender que a solução é que o nosso Senado Federal, os nossos deputados federais, eles queiram mudar as nossas leis. Que o nosso Senado Federal ele aja como freio e contrapeso dos poderes constituídos na Constituição Federal de 1988. Que, também faço minha crítica em ser retrógrada, em ser velha e ser muito conscienciosa tanto a partir de direita quanto a partir de centro quanto a partir de esquerda. Ela é uma Constituição que ela só tem direitos. Ela não demonstra e não incute nela no brasileiro os seus deveres. E o que falta ao brasileiro é exatamente isso. Dever. Nós devemos fazer isso, nós devemos fazer aquilo para que isso seja dado em contrapartida. Ah, se tivermos insucesso nas nossas carreiras, teremos ali um braço amigo do Estado que vai me dar um Bolsa Família. Isso tem que ser temporário, amigo. Até que você se recoloque numa posição de trabalho. Até que você consiga fazer uma requalificação aonde institutos existem, federais, estaduais, municipais, privados, que inclusive fazem capacitação das pessoas, trazendo-as de novo ao mercado de trabalho que hoje é diferente de cinco anos atrás, que é muito diferente de dez e que é extrema diferente de vinte anos atrás. Então, a solução para o Brasil está num lugar só chamado educação. Mas isso demora. Demora a gerar fruto. Porque é uma sementinha que se planta em terreno muito árido e hostil. A gente tem que incutir nas crianças que elas devem estar na escola e colocado nelas não uma ideologia de que direita é boa, esquerda é boa, de que o centro é bom. Não. Ela tem que aprender história, geografia, português. Mais importante é o português. Ah, Evandro, a língua estrangeira é muito boa, mas se não souber falar o português, se não souber escrever o português, ele não vai saber falar italiano, espanhol, inglês, alemão, francês, finlandês, a língua que ele quiser. Para que ele saiba, inclusive, interpretar aquilo que lê. A pessoa que só lê manchete tira por ela a sua conclusão com pouquíssima ou nenhuma informação, ela é um propagador, sim, de fake news. Ele é um propagador de notícias falsas. Mas por quê? Por total ignorância. E o que é ignorância na etimologia da palavra? É aquele que ignora. Aquele que ignora. Não é que ele seja burro. Burro é outra coisa. Não é que ele não seja inteligente. Isso é outra coisa. O que eu estou falando é do ignorante. Aquele que ignora, pura e simplesmente eu ignoro aquilo que está sendo dito. Por quê? Eu tenho a minha convicção e vou tirar para mim as minhas conclusões. Isso é muito perigoso. Então, para isso, a gente precisa de gente educada. E educação, ela vem da onde? Ela vem de uma das coisas que o conservador mais gosta, que é a família. aonde são os pais que educam os filhos. Ah, Evandro, não é na escola? Não. Na escola, elas são instruídas. Instruídas com português, matemática, educação, literatura. Ah, Evandro, para uma pessoa ser melhor, ela tem que ler Machado de Assis? Não. Ela tem que saber que ele existe. Ela tem que saber que Machado de Assis era um homem negro. Ela tem que saber que a situação que se coloca de povos brancos, negros e minorias, eu sou minoria, minoria da minoria. E aí? Quais são os meus direitos? Então, Evandro, a solução para o Brasil, ela está na educação, ela está na instrução, ela está em escolas melhores. Por que que as agências do Banco do Brasil, seja ela no Acre, seja ela em Porto Alegre, seja ela em Goiânia, seja ela em Jaboatão dos Guararapes, seja ela em Juiz de Fora, seja ela em Eugenópolis, seja ela em Itapiruna ou seja ela em Ponta Grossa, são iguais aonde se utiliza a mesma cadeira, a mesma pintura, o mesmo prédio, o mesmo piso, o mesmo ar-condicionado. E por que que as escolas não são assim? Por que que a gente não trata as nossas crianças e deem a ela conforto para que elas se sintam acolhidas num lugar bom, com boas cadeiras, com boa iluminação, com refrigeração, porque o Brasil é um país extremamente quente e desconfortável a uma criança ficar ali sentado quatro, cinco, seis horas num dia, num lugar desconfortável. se a gente não conseguir fazer isso, a gente nunca vai ser um país de primeiro mundo. Eu lamento profundamente que as políticas de Estado não sejam essas. Políticas de governo, o governo muda, mas política de Estado é aquilo que o Estado tem que trilhar para que seja um grande país. Nós somos os maiores produtores de comida do mundo, de frango, de carne, de soja, de milho, de tudo. Nós temos o melhor povo do mundo, que é um povo trabalhador, alegre, que comete violência. Sim, é inerente da nossa criação, é inerente daquilo que foi incutido a aquelas pessoas como sendo uma realidade de poder resolver ao próprio jeito, aonde as leis não os amparam, aonde nós temos 8% só dos homicídios cometidos no Brasil em serem apurados. Isso traz a insegurança. E aí, a justiça perde o nome. E as pessoas vão querer praticar atos com as suas próprias mãos. Voltaremos à selvageria. combater isso só com instrução, só com escola. Isso demora. Demora, no mínimo, uma geração inteira, aonde uma criança vai entrar no pré-primário, na sua pré-escola com 3 anos de idade, e vai sair lá pelos 30 e poucos, formada com pós-graduação e com mestrado pronto. Antes disso, não há solução. Lamentavelmente, não há solução. Eu rezo muito a Deus, peço por nosso senhor de Guadalupe, nosso senhor de Fátima, que ilumine a todos o nosso Brasil. E peço que dê sabedoria aos nossos governantes para que enxergue aonde isso pode nos levar. Temo muito pela minha filha, porque daqui a 25, 30 anos, eu não vou mais estar aqui. E pelos meus possíveis netos que minha filha me dê o mundo e o Brasil que eles terão para viver. Temo muito. Não quero que vivam na Venezuela, não quero que vivam no El Salvador. Eu queria que vivessem no Brasil, com toda a sua potencialidade econômica, financeira e de povo que tem. Nós poderíamos ser muito melhores do que a Suíça. E nós estamos sendo muito piores do que a Venezuela. Evandro, agradeço a sua presença no nosso canal Entendi Direito e espero que a gente possa ter contribuído para deixar algumas posições corretas daquilo que você tem de pensamento e desejo a você sucesso. E agradeço muito também ao Estúdio Centro e pela oportunidade que nos dá de fazer a nossa gravação aqui do nosso podcast Arroba Entendi Direito. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no arroba Entendi Direito no YouTube, no pod.entendidireito, as redes sociais estão aí colocadas. Agradecer ao Maurício Pinto, ao Luciano Lavô, ao Gabriel, que são os diretores proprietários da casa, que é um espetáculo. E apoio técnico que a gente tem do Carlinhos, do Vicente, do Dantas, da Karina, de todo mundo que faz parte dessa grande família Centro. A vocês todos, meu muito obrigado. Agradeço bastante. Evandro, está contigo a bola. Muito obrigado pela presença. Eu agradeço, Evandro. Agradeço pela oportunidade de poder falar o que eu quero sem filtros e sem cortes. Agradeço muito a sua boa vontade de querer me ouvir. a sua boa vontade para a sua vida. Obrigado.